Cuidado, amém, nem aguento a sorriso Pois não aceito, devolucionando O padre dos canais, paixão por ter vindo E a garantia de muitas coisas de amor e de prazer O padre dos canais, paixão por ter vindo Se me chamando o jogo, se grita e dança o cheiro Vou pegar o rumo, eu quero jogar Pode ser caro, se me chamando, aqui eu vou como vou chegar E eu vou te começar Arrecadando os outros, ficar perigoso de campeão Eu gosto desse perigo, venha pra ensar o rio A paixão, no embalo, meu querido Meio a liga da sorriso, pois não aceito, devolucionando O padre dos canais, paixão por ter vindo E a garantia de muitas coisas de amor e de prazer O padre dos canais, paixão por ter vindo 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 E a garantia de muitas noites de amor e de prazer O padre dos canais, paixão por ter vindo Debatte que o dating Ou do amor e de prazer O padre dos canais, paixão por ter vindo